O Reino Baixado de Achornos E novamente aqui o Marcelo mais uma vez Muito bem neste lance Tentar olhar para a pista a perceber que sinal sonoro era aquele Olha o Miguel Feio Vai tentar concretizar Não consegue ainda ali a recarga Mas e é golo É golo Miguel Feio Está aberto O ativo O que tem sido dessa forma E então voa que mostrasse o cartão azul Temos agora o Damiano Paes Está conseguindo o segundo gol por parte do Candelária Uma excelente iniciativa E recorte técnico de excelência por parte do jogador Damiano Paes A conseguir aqui o segundo gol Preparado o Marcelo Araújo está entre os postos Aí está o remato de hoje Defende o Marcelo Araújo O Bruno Betolho vai para a recarga E depois não se apercebe ali da chegada de um jogador do Candelária Que tira-lhe ali a bola E depois recomposta a defesa João Santos Espero estar a dizer bem o nome do guardião Aí está E golo É o terceiro para o Candelária Agora foi Miguel Feio Novamente faz o segundo Na sua conta pessoal O terceiro Para a equipa do Candelária O terceiro livro direto De que a equipa beneficia O que é pena Porque o Candelária Já teve aqui várias situações Em que podia já ter Conseguido obter aqui mais um ou outro golo E agora sim Agora conseguiu E agora estava precisamente a falar Nessa situação E agora aqui Uma jogada individual Do Miguel Feio Já poderia ter conseguido mais um ou outro golo Em situações semelhantes A verdade é que O logo que o Candelária meteu velocidade no jogo E foi isso que fez o Miguel Sardinha Acelerou o jogo Ganhou espaço E agora na resposta O golo do Marítimo Do Marítimo Como dizia eu E para concluir o raciocínio O Candelária Oco Comeceu a velocidade no jogo No ânsito Que envolvimento fez o golo Agora faz Partido daquilo que são Que é o trabalho que é feito durante a semana E daquilo que são as jogadas E a qualquer momento Entretanto o Candelária vai Novamente para o ataque E para o remate E está feito o sétimo Dizia o Paulo Que o golo apareceria Em breve apareceu O Candelária tem sido Tem sido bastante Importante E meritório Para todos aqueles Que fazem Digamos Essa Essa atividade Do dia a dia Com estes jovens E estamos Praticamente no final Termina neste momento A partida E vamos lá E vamos lá E vamos lá